Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de entregar madeira no lago da ilha. Conforme eu disse no vídeo anterior, eu preparei aqui os caminhões para entrega. Tem até mais um ali agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser levar as duas toras longas para o lago da ilha. Onde eu vou com esses dois etros, tá? E vou rebocando o traseiro no guincho, tá? Já liguei aqui o de trás. Vou soltar o freio de mão. Vou trocar para o dianteiro. Vou ligar. Deixa eu guinchar ele aqui agora. Tá guinchado. E agora a gente pode seguir viagem. Vamos seguir para o lago da ilha pelo caminho da pedreira. Tá guinchado. Olha só a apressadinha. Tem que soltar aqui. Vou seguir com esse caminhão. Agora eu vou desligar ele. E vou manobrar esse caminhão aqui. Vamos lá. Agora eu vou trocar de veículo Vou guinchar Agora eu consigo que viagem Vou botar o bicho para andar agora Vamos no agar Esse camelo é muito bom Pode perceber Ele é bem estável É forte Ele consome um combustível Coerente E com o jogo Lembrando que ali está baixo agora Porque eu estou no hang range Se eu colocar no automático O consumo sobe Deixa eu botar no reduzido aqui Aqui Eu vou descer aqui Quanto mais controlada a situação Melhor Eu vou reduzir mais ainda Vai dar tudo certo Não vai dar nada errado Preocupação agora é o segundo caminhão Primeiro já veio Já desceu Preocupação é o segundo Se essas toras caírem Vou ter que chamar um guindaste Descendo Veio de boa Já Virou E foi Agora aqui Vou jogar o máximo possível O GMC aí Esperando para ajudar alguém O problema é que o caminhão de trás Está no automático Então ele está mais rápido Do que esse daqui Isso é um problema Por que é um problema? Olha o que está acontecendo Tem o guincho Está com cara de vai dar problema Está com cara de vai dar problema Está com cara de vai dar problema Aqui, ali tem um nível muito grande, então o que que eu vou fazer, vou jogar o caminhão aqui ó, podia até jogar aqui ainda mais a esquerda, mas vou jogar o caminhão aqui, e aqui eu tenho certeza que eu não vou ter risco de tombar, tá vendo, porque ali tem muito desnível, eu tô com dois caminhões, eu não tô com um só, inclusive ó, meu medo era esse, que aconteceu exatamente o que eu tinha medo, tudo bem, também não tem outros problemas. Ah, eu tô com 46 litros só, de combustível, por quê? Estranho? Eu tenho uma carreta de... Aqui ó, podia aqui com combustível, se precisar eu uso ele, menos mal, podia aqui eu entreguei lá da missão, uma missão, tempo né, a competição, vamo lá, tô achando estranho, esse caminhão combustível dele foi embora, também se eu não me engano, esse caminhão tem um tanque extra aqui, faz certeza que tá, abastecer, tem, vamo lá, caraca, aquela corvinha chata ali da árvore, dá pra passar, aí o Kodiak que eu falei, muito bom, ele tem o motor do NABSTAR, mas aí tem os probleminhas dele, tá, e isso aqui é bom, consegue equilibrar aí, um caminhão com motor muito forte e tal, mas ele, a traseira dele é leve, pesada, e a frente leve, então você perde o controle fácil dele, mas no geral ele é um bom caminhão, aqui ó, isso aqui ó, esse é meio que original do Kodiak né, o Kodiak é meio bobo pra dirigir, inclusive original mesmo. e aí e e e e e Vamos lá. Não vou arriscar aqui. A gente já sabe que o degrau ali é alto. O caminhão para aqui nessa valinha aqui à direita. Bem aqui onde está a marca dos pneus da água. Não vou arriscar passar por ali não. Alguns caminhões passam, mas agora eu não quero arriscar. Até acredito que isso aqui passe. Mas eu estou rebocando uma carreta, está pesado. Então eu não quero dar mole. Já posso jogar no automático e jogar no raio. É, o Hague Hand está consumindo mais. Porque ele está fazendo mais força para puxar. O voão do Hague é só quando não tem peso. Ele não precisa de força, só precisa de velocidade. Não é o caso aqui. Agora eu vou soltar o guincho quando estiver chegando lá. Para evitar aqueles probleminhas que a gente já conhece. Do bug de misturar as carretas quando você transporta entre túneis. Alguma coisa guinchada. Vamos passar esse. Vamos puxar o bicho. A madeira está aí ainda. Deixa ela aí. Não está incomodando ninguém. Olha o da manhã. Atrapalhando a gente. Esperar um pouco isso aqui. Vamos subir. Eu vou soltar a carreta ali. Depois da primeira ponte. Aquela curva ali é um pouquinho complicada para fazer com essas duas carretas. Eu diria que não dá. Mas é uma complicação que não tem necessidade de acontecer. O que vai soltar é aqui. Eu soltei. Eu sei que eu estava no High Range. É uma coisa ruim nessa carreta é esse balanço que ela dá. Mais do que o normal. Parece que vai tombar. Vou entregar logo essas madeiras aqui. E aí Eu sei que não temos aqui. E aí Eu vou embora só. E aí Vou me ter acesso. é uma carreta que minha tem a retinha boa rega combustível peças de reposição e isso é uma rampa carregar veículos a levanta e desce camarada e já fez a missão dele para o outro era morando de litar totalmente inclinado ali então pessoal agora fiz a entrega aqui da primeira parte né as histórias longas e agora vou pegar lá o caseca ter represa com as histórias médias são três histórias médias e eu bati aqui de novo hoje a mal vou buscar as três histórias médias e sim concluir essa missão aí trabalhosa lembrando a vocês que antes eu carregar o caminhão eu tive que buscar essas histórias lá em rio negro já deixei tudo preparado ali para agilizar a missão mas a missão como um todo de ponta a ponta do zero ao 100 você tem que ir lá em rio negro pegar histórias longas aí você vai lá por cima né sobe na nos troncos lá na área dos troncos e vem por cima para chegar no túnel para represa aí você atravessa a represa até o lago da ilha e do lago da ilha quando chega entrega aqui eu ver qual é o caminhão que eu tenho que levar acho que é o da direita com três isso os outros dois aí vão para o lago para a ilha e drummond esse danado aqui tem que ligar ele o ronco do bicho é um corte um pouquinho do casec até por dentro o caminhão antigo bruto não é muito bonito por dentro mas é um caminhão bom demais estão percebendo né ele tem as dificuldades dele também tá como como todos os moldes que eu uso eu vejo que o caminhão é super caminhão e perde a graça do jogo nem uso eu vou dar uma reduzida aqui agora eu vou dar uma 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 E começou a chover Agora só o cuidado aqui pra descer nessa A pirambeira aqui O negócio aqui é cabuloso Tem uma outra descida ali na frente Só que ela é mais fechada Porém, ela é mais retinha pra descer Fazer curva lá não é muito fácil não O problema aqui É que se eu descer muito pra lá A carreta passa no meio E aqui no meio tem muito desmigo A carreta não, os implementos Então eu vou ter que fazer Vou ter que chegar o máximo pra cá possível Pra a última Último implemento ali Descer junto aqui onde é mais estável Mais estável Vamos arrancar o ar Faz medo da nave tombar isso aqui Porque já era, já tombou Tombou não, tombou não Segura Tinha que tinha tombado Mas a lama me enganou Vou jogar uma rede de zila aqui E aí garante que a caminhão não vai descer direto Tendo um sucesso até agora Ser bem devagarzinho Um talento Pra não tombar E tombar, cara Até que essa carga aqui não é tão longe, né? Aqui na represa é mesmo que pega Já tive todo o trabalho de preparar tudo Aqui um talento Um pagazinho Agora o risco já passou Ainda tem uma curva Pra fazer saindo da lama Olha lá a última carreta Tá na hora traseira Meio que lhe nada Foi Tá na hora traseira Tá na hora traseira Eu já vou botar aqui na rede de zila normal Na média E aí a gente vai no sapatinho Então Vou dar uma olhada aqui na Tudo bem? E agora? Agora que são elas Eu vou jogar aqui Vou jogar lá atrás não Que Fazer muita curva Mas acho que aqui ele vai resolver Pra mim é uma pesada É mais pesada que os erros Então Foi Foi de boa Eu vou botar aqui Mandar agora Tchau. 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 E aí eu volto. Não, vou não. Vou engatar aqui logo lá. Depois eu venho com ele direto, eu engato aqui e levo no guincho. Volto lá. Viagem pra represa. Engato o elemento que tá lá. Passo aqui e puxo esse no guincho. Muito rápido. Vambora, finalizar essa missão ultra mega gigante. Acho que eu vou falar pra vocês que eu tenho muito gosto de fazer. Imagina se eu derrubo esse elemento. Aí eu fico doido. Não deu gosto de fazer. Foi uma missão trabalhosa. Precisou de muito cuidado. Aí fica legal. Esses desafios desse jogo são muito bons por isso. É, o pessoal gosta mais de jogar Aerotrunk. Eu também gosto. No Aerotrunk você não tem tanto desafio assim. Você tem que entregar lá, dirigir e tal. Mas esse jogo aqui é especial. Pelo menos pra mim aqui. Tá numa proximidade suficiente ali do implemento. E agora, vambora. Eu não vou jogar em primeira pessoa não. Deixa eu mudar aqui o raio do mapa né. Não vou jogar em primeira pessoa não porque... Aquelas pombas ali da frente são... Bem chatinhas de passar. A primeira ponte pra você entrar nela. A pista tem desnível. Ela é inclinada né. Não é nivelada. E depois a curva. Pode não parecer, mas ela é muito próxima. Pra sair da primeira ponte. Pra sair da primeira ponte pra segunda. Então... Pode dar algum problema. Um caminhozinho simples né. Não é pra ir. No novo. Ainda não tem problema, não. Não tem problema. Tinha menos lá na ponte. Não tem problema. Nessa é minha preocupação. vai para cá, porque ele está muito para perdoar vamos lá com todo o cuidado vou até a largaça implementa aqui, volto com ele depois vou voltar ali, vou também buscar ele, vou arriscar não vou até com o Zeto vou até com o Zeto vou descarregar vou pegar ele vou pegar o Zeto 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 Vai conseguir engatar Beleza Isso, eu consegui jogar ele mais pra lá Cuidado aqui pra não tombar Foi Terminando essa mega missão, madeira ao alcance Muito obrigado a todos pela companhia Por ter assistido esse vídeo até o final Quem não é inscrito, se inscreva Vê o seu like E faça uns comentários aí se não gostaram de alguma coisa Se faltou outra coisa E tá aí a missão entregue Muito obrigado pessoal Espero que todos continuem bem Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo